Pois é galera, está um pouco difícil, não é mesmo? É trailer de Homem-Aranha sem volta para casa que vai chegar apenas para algumas pessoas e agora também temos novidades informando que talvez o Venom 2 seja adiado de novo. Bora falar sobre tudo isso e muito mais agora nesse vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o John DeAlves e com certeza a gente já perdeu até a esperança de ver esse trailer, não é mesmo? Eu aposto que todo mundo aí já até deu uma esfriada e quer mais saber sobre o filme do que sobre o trailer, né? Talvez sim, talvez não. Eu confesso que às vezes eu fico ansioso para o trailer, às vezes eu fico meio chateado. Comenta aqui embaixo como você se sente sobre esse trailer. Bora trocar uma ideia. Mas bom galera, vamos falar aqui porque o Daniel Richman, o grande insider aí da Sony que provavelmente nesse momento deve saber mais sobre a Sony do que a própria Sony porque o cara solta tudo. E agora ele está informando que o trailer de Spider-Man 3 Snowy Home vai chegar nessa segunda-feira exclusivamente para os membros da CinemaCon. E com isso nós podemos acreditar que nós não veremos o trailer em si. Nós veremos apenas algumas descrições informando para a gente aí como será e o que se trata esse trailer, que provavelmente deve ser um teaser. Já que novas informações também indicam que Homem-Aranha está bem próximo de ser adiado. Outra coisa que está bem próxima de acontecer é que você aí vai deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sério galera, são vídeos todos os dias com as melhores análises, teorias e notícias da cultura pop, beleza? Eu trago aqui vídeos todos os dias com muito carinho e atualizando sempre sobre essas notícias de Homem-Aranha sem volta para casa. Marvel, DC, Eterno, Shang-Chi, The Batman, The Flash. Tudo isso você encontra aqui, beleza? Então eu garanto que você vai curtir o conteúdo que eu produzo aqui todos os dias. Agora, bora falar um pouco mais sobre esse Homem-Aranha e sobre esse Venom que estão ferrando tudo, né? Falando um pouco mais sobre esse tão aguardado trailer de Homem-Aranha sem volta para casa, nós podemos até ficar tranquilos que esse trailer possa não chegar agora para nós fãs que estamos esperando e pedindo e implorando para a Sony todos esses meses, né? Porque pelo que parece, tudo indica que nós veremos ali apenas um teaser bem básico que apenas apresenta algumas coisas e, na minha opinião, a minha aposta é que nós veremos nesse teaser aí apenas algumas novidades sobre o traje. Eu acho que realmente eles não vão deixar soltar muito, eles vão soltar apenas um agrado para a galera e provavelmente nós teremos mais informações nessa CinemaCon sobre Venom e Mordos, que são filmes aí que basicamente a gente sabe pouco. No caso de Venom 2, a gente sabe um pouco mais, porque agora há pouco saiu dois trailers aí, né? Nesses últimos meses saíram alguns trailers, saíram alguns pôsteres oficiais, inclusive hoje também saiu um novo pôster de Venom, então nós podemos acreditar que o foco possa ser mais esse outro lado da Sony e esse lado mais afastado do UCM, aparentemente, que a Sony está desenvolvendo. E aí eu acredito que a gente pode ficar até tranquilo por questão desse trailer, porque provavelmente vai ser isso. A minha aposta é que seja alguma coisa muito pequena. É claro que eu posso estar enganado, eu gostaria que eu estivesse enganado, eu gostaria que até o próprio Daniel Richmond estivesse enganado e que esse trailer chegasse logo para todo mundo, fala sério. Até mesmo porque, na minha opinião, não faz muito sentido a Sony adiar o filme aí por causa que estão ocorrendo vários casos da variante Delta enquanto eles vão fazer um evento fechado em Las Vegas, um dos locais que estão aí tendo algum pico dessa nova variante que está se espalhando. Então eu acho que, pô, eles poderiam, né, fazer a boa aí e soltar esse trailer no ar para todo mundo na internet e no YouTube, fala sério. Engraçado aqui de ver que o trailer vai chegar no dia 23, que é uma segunda-feira, dia que sempre chegam ali os trailers de filmes que a gente gosta. Então pode ser que saia, né, vamos ver. Será que a Sony poderia fazer essa boa aí, já que não tem nenhuma informação? Ou pelo menos solta o trailer lá e deixa um pôster para a gente, vai? Solta alguma coisa para a gente conseguir ver e saber que esse filme existe. Fala sério, né, galera? Agora falando um pouco mais sobre Venom 2, galera, Segundo uma nova matéria do The Hollywood Reporter, esse grande site que está dentro aí da indústria e sabe, e sempre solta novidades e coisas em primeira mão, nós vemos que há sim conversas dentro da Sony para que Venom Lab Derby Carnage, ou melhor, Venom Tempo de Carnificina, seja adiado novamente. O motivo é o mesmo que a gente já tratou em alguns vídeos aqui anteriores, eu vou deixar um card aqui para quem está chegando agora e não sabe por que tudo isso está acontecendo, vem aqui no link que tem muito vídeo nesse canal aqui falando sobre isso, beleza? Agora eu quero saber a sua opinião, galera. Vocês acham que a Sony está fazendo certo? Pô, eles poderiam soltar logo para todo mundo, né? Fala sério, soltar lá na CinemaCon um evento fechado nesses meses que a gente está vivendo, que está tudo uma loucura, pô, fala sério, né, Sony? Mas vamos ver, comenta aqui embaixo o que você acha e depois não sai daí, porque outros vídeos estão aparecendo aqui do lado para você continuar assistindo esse canal maravilhoso, beleza? Eu sou o John de Alves, vou ficando por aqui, mas continuo também nos comentários. Bora trocar uma ideia. Valeu, pessoal! Fui!